E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal, e hoje aqui é o The Farm Simulator 22, e terminando o nosso episódio 11 aqui da nossa série, galera, aqui no mapa Santo Inácio, e galera, estamos aí com mais um episódio top da nossa série pra vocês, temos hoje aí pra iniciar o plantio da nossa soja, galera, então, já chega estourando o dedão no like, e galera, meta de 200 likes no episódio de hoje, porque eu não sei se vocês inscritos estão curtindo a série, galera, a série tá dando bastante queda de visualizações, né, então, acho que vocês inscritos não curtiram muito, talvez o mapa, ou alguns implementos, né, então, assim, tá um pouco complicado continuar, gurizada, não sei se a gente vai continuar com a série Sítio Santo Inácio aqui, se vocês inscritos não deixarem os likes aí, beleza? Mas, galera, hoje pra ela tá mais diferenciada, a gente vai tá passando a niveladura lá no nosso campo, aonde a gente colheu feijão, aí nos últimos episódios, né, avancei bastante o tempo já, galera, tá na hora de plantar o soja, tranquilo, ainda não vendi o feijão que a gente colheu, o feijão vai tá pronto pra tá sendo vendido, galera, em junho, beleza? Então, até junho, galera, a gente vai plantar, a gente vai pegar aí e passar a niveladura no campo também, beleza? Então, eita, beleza, então, vamos lá, galera, hoje a gente vai pegar aqui, vamos trabalhar com 290, já que vocês inscritos gostam que eu trabalhe com 290, e pra pegar semente, galera, nesse meio tempo, a gente vai usar o sistema do jogo mesmo, aquele meio automático, beleza? A gente vai dar um reiki, hein? Aí, gurizada, vou me arrumar aqui, galera, aí, ó, beleza, tava muito pra frente, tava muito pra frente na cadeira que tava dando minhas costas, beleza, agora me arrumei aqui já, pra acelerar ali, vamos lá, galera, tá aqui, beleza, vou soltar aqui o nosso pulverizador, gurizada, aí, gurizada, Beleza, um barbeiro. Beleza, galera, já soltou aqui, bom, vou trocar esses pneus do trator aqui bem rapidão, pra facilitar nossa vida, né? Vamos colocar uns pneus um pouco mais largos nele, pra gente trabalhar, beleza. Se não usar um largão, ele vai puxar de boas a niveladora, tá, galera, não se preocupe, o 290 aqui é brabo demais, gurizada, demais, demais, demais. Bom, aí, galera, na próxima safra eu coloco ele na plantadeira, já que eu vi que vocês inscritos estavam me pedindo, dizendo, eu coloco o 290 na niveladora. Beleza, vamos ver pra colocar ele na próxima safra aí, tranquilo, galera. Ah, é, essa grade não transporta desse jeito não, peraí. Ah, tô fazendo errado, galera. Deitar aqui o cabeçalho dela. Aqui, ó, desse jeito aqui que você transporta a niveladora, hein? Ah, agora é assim, hein? Ah, agora ficou bonito. E o 290 nem mexeu do chão, gurizada. Bom, mas quero agradecer, galera, o apoio que vocês estão dando pro canal. Essa série não tá, as melhores, eu sei, né? E também, a gente tá deixando a desejar ultimamente, né? Talvez nas gravações, mas é assim mesmo, galera. Eu comecei a trabalhar aqui na vida real, ainda tô fazendo três meses, vou fazer quase três meses de experiência aqui no meu serviço. Pra quem sempre me pergunta, eu trabalho no mercado. Fechou, então, assim, ó. Tô indo num período de testes, tá, galera? Mas, assim, tudo você resolve, né? A gente vai se acostumando, a gente vai se adequando à nova rotina. Tô trabalhando, aí chego em casa, pego, já gravo pra vocês. Então, fica um pouco corridinho, ó. Fica, galera, mas a gente não dá bola, não. Eu vou trabalhando bem tranquilão. Tá bem puxa mesmo, tá? Bom, vamos que vamos, galera. Passar na naveladora aqui, olha a derva da linha, aí, ó. Precisaria passar na naveladora? Não precisaria, mas pra eu fazer um episódio diferente pra vocês inscritos, eu disse, não, vou passar na naveladora pros inscritos curtirem aí. Olha a nossa canola aí, galera, ó. Tá bonitona, hein? Tá bonito, mano. Aí, 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 eu não posso passar por cima de você... A nossa canola aqui, que amassa tudo, né? Vai tudo ao gai do pau, nem daquilo. Ah, tem que ligar a naveladora, galera. Meu Deus, bem... Tá bem realista esse farmigusão. Eu tenho que ligar a naveladora, beleza. Tá certo. Fechou o break. Bem certo. Bom, a gente já vai começar a plantar o nosso só já hoje, tá, galera? Vai ser bem rapidão aí pra gente tá plantando. Amanhã, provavelmente, a gente vai tá vendendo o nosso feijão já. Feijão que a gente tem armazenado em cima do próprio caminhão. Armazenado no caminhão, beleza. Aí, a gente vê, né? Vê quanto que dá e talvez a gente já veja pra comprar no futuro tratornou ou alguma coisa nova pra fazer, né? Vamos aqui, vamos, galera. Sem bora, sem bora trabalhar, porque tem muito serviço aqui, hein? 290 é top, né, gurizada? Alguém de vocês inscritos tem esse 290 aqui em casa? Tipo, o pai de vocês ou vocês ou o avô de vocês. 290 é raizão, né, galera? Quem tinha uma época 290 era o rico, né? Isso aqui, né? Era o top da balada. Hoje em dia é um tratorzinho, né, gurizada? Mas uma época era muito usado. Vamos que vamos, galera. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, hein? Pô, dá essa moral pra nós aí, galera. Deixa o like aí, hein? Não se esquece, por favor, gurizada. A gente tá aí tentando chegar aos 48 mil inscritos até o final do ano. Então, se a gente conseguir, eu ficaria muito feliz com vocês, inscritos. É claro, se não der certo também pra gente chegar, tudo bem. Tá chegando o Natal e vamos comer um flarengal, né, gurizada? Na ceia. E aí, galera? Tão ansiosos pro Natal. Eu tô achando, sei lá, parece que meio sem graça, gurizada. Sabe? Não sei se é só eu ou vocês inscritos também, mas parece que uma vez era nossa, o Natal. Tá chegando hoje em dia. Ah, é Natal, tal dia, beleza. Sabe? Bem estranhão, né? Ah, vai pra palha. Ah, não, só um pedacinho não dá nada, não. A nossa plantadeira é plantio direto, tá, galera? Não precisamos se preocupar com essa questão. Ah, eu tenho que plantar tudo certinho. Ela é plantio direto, galera, a nossa plantadeira. Tô passando a niveladora mesmo só pra não plantar em cima dessa zerva daninha aqui, esses matagás, tudo que tem em cima da nossa lavoura, né? Entende? É mais por isso que eu tô passando a niveladora mesmo. Fechou? Pra gravar pra vocês, galera, só com um litro d'água na mão. Porque o único que a gente tem que ser, tá maluco. Não, mas daí aqui na cidade eu não vim morar agora, galera. Gentil, Rio Grande do Sul. Beleza? Cidade eu não vim morar. Assim, ó. Durante o dia, calorão. Nossa. É de derreter, né? Aí durante a noite, 15, 16 graus. Hum, tipo, fresquinho, entende? Pra dar uma gripe, é dois toques, gurizada. Mas fazer o que, né? É assim mesmo, galera. Tava dando uma olhada, galera, em alguns tratores. Futuros. Tratores aqui da nossa fazenda. Certo? Os tratores bem bonitinhos. Não caros. Muito mais forte que esses nossos dois aqui. Entende? Acho que... Pode ser que a gente vá atrás deles aí daqui uns dias, né? Eu tô com ideia da colherdeira nova, né? Vocês falaram que é pra mim ficar mais uma safra. Não, a ideia é realmente ficar com mais uma... Fazer mais uma safra. E depois... Trocar, né, galera? A nossa... 310. Boa! Desci do trator, fui subindo no trator, subiu no caminhão, né? Beleza. Assim mesmo, meu farmingzão. Meu, o farmingzão não ia saber que eu ia voltar pro trator, né, galera? Convenhamos também, né? Bom, deixa eu selecionar a soja aqui, pra eu não me esquecer, né? Serão capaz de plantar feijão carioca de volta. Não, canola tava selecionado, né? Exatamente. Já pensou, gurizada? É, canola creio que eu não dei pra plantar, porque acho que não deve estar nas estações corretas. Mas, feijão plantaria, eu acho. Bom, começamos o plantio aqui, então, galera. Já vou colocar o funcionário plantar pra nós. Eu vou funcionar o aparelamento na nevelador aqui. Eita noz, o carinho começou a trabalhar. Agora, você tá cobrando o nosso salário lá, galera. Ó, menos 10 já, hein? Aí é fogo. Pode lhe dizer. Aí é complicado trabalhar, né, gurizada? Não dá pra querer, hein? Agora, eu já venho pela esquerda de volta, galera. Aí já pega essa falhazinha que ficou no meio aí, né? Aqui, vamos, gurizada. As falhas aí que ficaram, tipo essa aqui, ó, da direita, essa pequenininha aqui, é essa eu vou deixar, eu nem vou ficar indo atrás e recuperar ela, galera, por causa que, como eu falei pra vocês, né? A planteira plantio direto não vai sofrer, né? Ah, galera, achei que ia demorar muito mais, mas não vai demorar muito não pra passar a niveladora. Ó, o outro tá plantando ali, galera, o nosso Star Max, né? 105, 105 cavalões de potência. É, o trator que eu tava dando uma olhada, galera, é mais barato que o Star Max do Furvey e tem 150 HP de motor, hein? É, muita coisa. 290, chega a ver, é meio alcando, galera, trabalhando, hein? 290 é bom, hein? É que, na verdade, esse 290 aqui, galera, tá com o motor um pouco alterado, tá? O Guilherme alterou o motor dele aí, ele tá bem forte, então tá com quase 300 HP de motor. Eita, nóis, tô dormindo, gurizada, ai, ixi. E aí, galera, é a hashtag... Ahn... Pensa uma hashtag boa aqui pra mandar, não, pra pedir, né? Pra quem quiser. Meu Deus do céu, galera, que falha essa que tô ficando, hein? Bom, acho que eu vou terminar esse pedaço em que vou colocar o funcionário e a gente planta um pouco, né, galera? E no próximo episódio, provavelmente a gente não vai estar mais plantando, né? Com o avanço do tempo... Vamos fazer a huerta. A niveladourinha aqui lançou numa de hub, galera, ela é bem boa, hein? Bem útil pras fazendas. Pequena, igual a nossa, pra um tratorzinho assim, puxa bem tranquilamente, né? Bom, acho que eu vou colocar o funcionário, galera, é aquela outra falhazinha que ficou lá pra trás, hein? A gente pega com a plantadeira mesmo. Dá um pouquinho. Tá, beleza. Aí, funcionário ativado. Vamos dar uma olhada aí, ver como é que vai ficar o plantio, galera, senão vai ficar bom o plantio aí do nosso vizinho, do nosso vizinho, do nosso pregado. Aqui, galera, a plantadeira, tá acabando o combustível aí do tratorzão. É, galera, eu tô olhando o carinho plantar aí. Mas, galera, assim, ó, hoje eu vou fazer o vídeo um pouquinho mais curtinho aí do que o normal, hein? Sempre eu gravo aí 19, 20 minutos. Vou gravar aí 18 e pouquinho, tá bom? Acho que não tem muito o que mostrar, então, pra o vídeo não ficar tão chato assim, mais dois minutos, vocês vão dormir sentados assistindo, né? Então, finalizo por aqui, galera, mais um episódio nessa série. Se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E era mais, galera. Um forte abraço a todos. Valeu. Falou, gurizada.